Boa tarde, deputadas, boa tarde, deputados, boa tarde a todos os catarinenses. É com alegria que iniciamos mais uma sessão de trabalho no dia de hoje. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Faço um convite ao nosso secretário ad hoc, grande deputado Ismael dos Santos, que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Por gentileza, deputado. É um prazer, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, fazer a leitura da ata da centésima vigésima sessão ordinária da terceira sessão legislativa da décima nona legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 30 de novembro de 2021. Na presidência, os deputados Mauro Nandal e Nilson Berlanda. Nas secretarias, os deputados Ricardo Alba, Rodrigo Minotto, padre Pedro Baldiceira e Laércio Schuster. Às 14 horas do dia 30 do mês de novembro do ano de 2021, na cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo coro regimental, o senhor presidente declarou aberto os trabalhos e convidou o senhor deputado Pedro Baldiceira, terceiro secretário, para proceder à leitura das atas sessões anteriores que, em consonância comparável com o primeiro do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovadas. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fizeram a palavra o senhor deputado Altaís Silva, Gessé Lopes e Fabiano da Luz. Grande expediente. Não houve inscritos para horário destinado aos partidos políticos. Ato contínuo. O senhor presidente suspendeu a sessão até as 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Finanças e Tributação apresentou parecer contrário ao projeto de lei 198-2020 e foram aprovados em turno único os projetos de decreto legislativo nº 006-007-2021 e os projetos de lei 404 e 405-2021, este com emenda substitutiva global. Após ser discutido por senhores deputados, Ismael dos Santos, Gessé Lopes, Naldir Sareta, Fabiano da Luz, Valdir Cobalquini, Bruno Souza e as senhoras deputadas Ana Campagnolo, Paulinha e Marlene Feren, foi aprovada em turno único pelo processo nominal projeto de lei nº 309-2020, com a seguinte votação. 22 votos sim, 3 votos não e sem qualquer abstenção. Bem como manteve-se rejeitada a emenda constante às folhas 29 e 30, por meio de votação em separado, requerida pela senhora deputada Ana Campagnolo. O senhor presidente comunicou que o projeto de lei 380-2019 foi retirado de pauta pelo autor e o projeto de lei nº 72-2021 foi retirado de pauta pelo líder do UMDB. Dando continuidade ao outro dia, foram aprovados os pedidos de informação nº 725-733-2021. As demais matérias deixam de ser apreciadas por falta de quórum. Na sequência, o senhor presidente deferiu os requerimentos nº 2030, 2046 a 2049, 2052, 2053 e 2055 a 2057, barra 2021. E comunicou que encaminhará os destinatários as indicações 2.323 a 2.331, barra 2021. Explicações pessoais. Fez uso da palavra o senhor deputado Bruno Souza, nada mais na venda da tratada. O senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para a quarta-feira no horário regimental. Para constar, o segundo secretário lavrou a presente ata. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Ismael dos Santos. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo nº 106 do Regimento Interno, dou a ata por aprovada. Eu solicito que a senhora proceda à distribuição de expediente e entraremos em breves comunicações imediatamente. Eu pergunto se algum deputado gostaria de fazer uso da palavra em breves comunicações. Não havendo nenhum deputado que fará uso da palavra, essa presidência suspende a sessão até às 15 horas. Está suspensa a sessão.